Hum, oi gente, infelizmente, pelo menos pra mim e pra muitos brasileiros, uma notícia triste. O jornalista, um dos maiores da história da TV brasileira, Ernesto Paglia, marido da apresentadora Sandra Nenberg do Globo Repórter, foi demitido da Globo após 43 anos de Plim Plim. Sua última reportagem foi ao ar nesse domingo 25 sobre uma viagem em que relembrou a Guerra das Malvinas em 1982 entre a Argentina e a Inglaterra. Ali Camel, o chefão da TV Globo, do jornalismo, anunciou. Depois de 44 anos, anunciou que Paglia encerra no dia 31 de dezembro sua trajetória de sucesso na Globo. Termina o ciclo de um repórter brilhante, referência para todos nós. O filho de Gerardo e da Aida, o pai do Bernardo, Frederico e Elisa, o marido da Sandra, o Bochecha, como era chamado na infância, um colega gentil e acolhedor e deixará um legrado irretocável. Bom, não só pra ele, como para nós, muitos brasileiros, que adoramos esse cara. Mas será que abre aí uma chance de Sandra Nenberg também deixar a emissora? A CNN Brasil, o SPT, a Record, são louquinhos pra ter ela no comando de algum programa jornalístico. E você, o que acha? Vai ficar com saudade do Ernesto? Curte, comenta, compartilha, blog social. Tchau, tchau.